A segunda edição do Viçosa Bike Run marcou o domingo no município. Bikes e corrida a pé. As duas modalidades encontraram-se neste evento e comemoraram a volta do sol. Depois de uma longa temporada de chuva, ainda muito barro. As disputas acirradas marcaram a prova para o pelotão da frente. E no final, uma subida vertiginosa depois de 30 quilômetros percorridos. Bom, agora é amaciar as pernas no asfalto, porque a prova está terminando. Já a turma do Trail Run começaram pelo asfalto, subiram a estrada da veterinária para a horta velha e foram passar pelo coceiro. Aí sim, é como se diz por aí, ali é onde o filho chora e a mãe não vê. Mentira, vê sim e até compartilham. As senhoras e o senhor que são de Pará de Minas não perderam a oportunidade de divertir. E este realmente foi o point do esporte em Viçosa. Reunindo então atletas de várias cidades da região e aqui com certeza com o corpo sarado e a mente equilibrada pela energia do esporte, a vibração e a superação não deixaram espaço aí para a doença. E o que prevaleceu, na verdade, foi a solidariedade estampada na participação da creche de São Sebastião, que foi a beneficiada nesta edição do Viçosa Bike Run. E o que prevaleceu, na verdade, foi a beneficiária de São Sebastião, da cidade de São Sebastião.